No domingo o Bolsonaro estava ali implorando por uma anistia e dei risada aqui porque menos de 24 horas depois o Supremo Tribunal Federal mostrou que não vai ter anistia. Condenaram mais 15 terroristas em penas de 13,5 a 16 anos e meio de prisão. Não vai ter anistia, aquilo que o Bolsonaro falava que essas penas são enormes, não adiantou nada. Se fosse usar a decisão do STF como parâmetro, você diria que as penas pioraram depois. O Bolsonaro ficou em pânico, pânico, pânico. E já na terça-feira, não deu nem 24 horas, ele, da decisão do STF, ele apareceu na revista Oeste. Olha, é uma das poucas vezes que o Bolsonaro aparece numa live e ele não faz uma mega publicidade dessa live antes. Tanto é que a audiência da revista Oeste, vou falar, é preocupante como a extrema-direita tem audiência nas redes sociais. Preocupante, muito, muito, muito preocupante. A extrema-direita consegue ali, a revista Oeste tem geralmente 50, 60 mil pessoas assistindo simultaneamente. O Bolsonaro, quando ele vai lá, geralmente dá 300 mil pessoas, 250. Dessa vez tinha só 130 mil pessoas ali bolsominions assistindo o Bolsonaro. Pois bem, eis que ele começou a se desesperar. Do início ao fim da live, ele pediu o quê? Anistia. Então ele foi lá de sopetão, sem muita publicidade, teve alguma publicidade nos grupos bolsonaristas assim antes, teve pouca. Mas mesmo sem muita publicidade, ele foi lá. Veja, no dia 25 ele podia dizer, olha, dia 27 estarei na revista Oeste e vou falar mais. Não, não fez publicidade. Não fez no dia 26, foi justo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, ontem, às 2h20 da tarde, que começou ali alguma publicidade, ou seja, o que o Bolsonaro deve ter dito ao pessoal do Oeste. Ó, vou aí amanhã também, tá ok? Então, o chefão da quadrilha foi depois num caso de que ele incomodou uma baleia, que é um caso que não tem chance de dar prisão nem nada pra ele, e logo depois foi pra revista Oeste. Olha, ele começou implorando por anistia e acabou cometendo crime e dando aí pro STF o motivo caso queira prendê-lo, viu? Então a situação do Bolsonaro só piorou. Se ele piorou muito a situação dele no domingo, Pois bem, na terça-feira ele conseguiu piorar um pouquinho mais, ó. Tá aqui o Bolsonaro, vou mostrar um trecho da fala dele. Primeiro trecho da fala dele aqui, em que ele, sem ser perguntado, começa a falar sobre anistia. O fechamento, eu fui pra cima do apaciguamento, é uma anistia, e isso tem que vir mais do lado de lá. Eu sei que o parlamento é o ente que decidiu essa questão, mas partindo do executivo seria muito bem vivo, eu acho difícil. E eu falei uma coisa ali que eu acho que toca, né? Muita gente. Temos hoje órfãos de pais vivos, condenados a 15, 16, 17 anos de cadeia. São pobres coitados, na verdade, linguajaristas mesmo, que pegam uma anistia que foi concedida lá atrás. Aí o Bolsonaro fala isso, aí depois o outro trecho eu mostro depois, que foi alguns minutos depois, né? Eu fiz o corte. E ele fala, ó, tem que ter anistia, e a anistia tem que vir do lado do governo. Ele quer que o governo Lula, o Lula, assine aí por decreto, uma anistia a todos os envolvidos no 8 de janeiro. Porque o Bolsonaro, ele usa pra comover o bolsonarismo o caso dos executores. Ele fala que são pobres coitados, temos hoje filhos órfãos de pais e mães presos. Mas se o papai e mamãe não tivessem cometendo crime, o filhinho não estaria órfão. E a filhinha não estaria órfão. O papai e mamãe não pensaram nos filhos antes de sair cometendo crime. Assim como você olha ali um bandido preso por assassinato, e você não fala, nossa, mas o filhinho do bandido preso por assassinato está órfão do pai que está, ou da mãe, que está ali preso ou presa por assassinato, por matar alguém. Você fala, pô, tinha que ter pensado no filho antes de matar outra pessoa, né? No caso do bolsonarismo, não. Olha, como eles são pobres coitados, então eles não podem ser punidos. Esse é o pessoal que pedia punição exemplar e, olha, vamos diminuir aí a maioridade penal pra exatamente pra punir também adolescente que cometer crime apenas enormes e tudo mais. Tem que enjaular todo mundo e tal. E aí agora, ah não, mas eles são pobres coitados. Tadinhos esses patriotas. Tadinhos esses patriotas. Pois bem, estarão enjaulados. A STF já mostrou que não tem anistia. Então o Bolsonaro que é uma anistia que parta do lado de lá. E aí ele foi lá com a bandeira branca no domingo, porém o Malafaia meio que estragou o plano. E o próprio Bolsonaro na sua fala meio que estragou o plano. O plano não daria certo de jeito nenhum, viu? Essa análise de antes, de durante, no domingo era a mesma análise, e de depois. Não só análise de quase todos os analistas, exceto os muito bolsominions que tem aí na imprensa, mas também dos que tem aí fontes diretas de ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo que os ministros dizem isso. Pois bem, não mudou nada a situação dele, só piorou porque a Polícia Federal anexou a fala dele ao inquérito e ainda avisou que o Malafaia será oficialmente anexado ao inquérito. Então a situação do Bolsonaro piorou. Só que era entrevista casada. Então o entrevistador da Oeste tentou aí usar um exemplo pra ver se consegue chegar essa mensagem ao PT. E como ver o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os ministros do STF ou os conselheiros desses. Já já eu vou te mostrar aqui o trecho do entrevistador dizendo que, olha, na ditadura teve anistia, e aí isso é que apazigou o Brasil, viu, foi ter anistia. Agora, isso pode ser que funcione novamente. Eu vou te mostrar aqui a fala. Deixa eu falar um pouquinho mais rápido. Olha, o executivo não tem interesse em aprovar a anistia. sabendo de pessoas humildes que estão sendo condenadas por uma pena muito alta. E ele se apega nisso como se ele fosse agindo dessa maneira. Conta anistia que ele evitou com as suas ações que o Brasil se transformasse num regime de exceção. Eu entendo exatamente o contrário. E a grande parte da população já entende da... Aí o entrevistador fala, não, mas depois da ditadura militar teve anistia. E isso foi o que pacificou o Brasil. Teve anistia a esses vagabundos, estupradores, sequestradores, torturadores, assassinos, milicos da ditadura militar. Ficaram à espreita. A procura em busca ali do próximo golpe. E aí tentaram em 2023 o próximo golpe. Que às vezes de 85 a 2023 aí são, vamos falar aí, 20 e tantos anos. Os militares já tentaram novamente. Em 28 anos aí, opa, vamos mais um golpe aí, ó. Vamos tentar aí. 28 anos, não, 38 anos. Vamos tentar mais um golpe aí. É isso que aconteceu. Foi isso aí que os militares fizeram. É isso aí que deu o apaziguamento. Tinha que ter feito igual na Argentina. Enjaulado esses estupradores malditos militares que participaram da ditadura. Não aconteceu. E aí, ó, temos aí o lixo tóxico que sobrou. É igual você ter um depósito de lixo tóxico. Você tem que eliminar todo o lixo. Senão, aquilo vai ficar intoxicando por décadas. Até que uma hora dá problema lá depois. Então, não se eliminou todo o fascismo da ditadura. Ficou aí, ó, o resquício. O bolsonarismo e toda essa desgraça aí que tem todo a golpe de Estado. Então, aí o Bolsonaro vai falar, ah, não parte do lado de lá porque é uma coisa política. Segundo o Bolsonaro diz aí que os próprios bolsonaristas estão irritadíssimos com esse discurso do Bolsonaro e com essas falas do Bolsonaro na live também. Não tá tendo anistia porque o governo não quer, porque o governo mente pra população dizendo que eles evitaram o golpe de Estado. Mas não teve tentativa de golpe. Não teve. Não foi nada disso. Eram pessoas ali pobres, coitados. Se alguém fez alguma coisa, seja punido. Mas essas penas são demais. Ou seja, se alguém depredou. O Bolsonaro quer dizer. Se alguém depredou que seja punido, mas as penas são demais. E aí ele tenta ali ficar nas duas narrativas. A primeira é que quem depredou são todos petistas. E a segunda é que são todos pobres, coitados. Vocês são petistas? Ele não tá pedindo anistia pra petista, né? Tá pedindo pra bolsominion. Então, ele tenta transitar entre uma narrativa e outra, só que tá falhando pros próprios bolsominions. Porque cada vez que ele repete que não tentou dar golpe, os bolsominions, se você tivesse uma câmera na cara de cada bolsominion, sai até uma veia aqui de tanta raiva que eles ficam assim, Puts, esse cara não tentou dar golpe. Cada vez que ele repete isso, os bolsominions ficam, covarde, covarde, covarde. Então, nas redes bolsonaristas, você já tem aí uma porcentagem alta de pessoas chamando o chefão de a quadrilha de covarde. Uma porcentagem alta de pessoas que está preocupadíssima com a prisão dele. Não porque o senhor Jair Bolsonaro vai ser preso. E sim porque, caramba, se o líder da extrema-direita vai ser preso, o que acontecerá conosco? Nós seremos os próximos? Eles acham que é uma ditadura e que eles serão presos em seguida, logo depois do Bolsonaro. Inclusive gente que não foi lá no dia 8 de janeiro. Gente que só fica nos grupos do WhatsApp compartilhando lá as mentiras e sendo manipulado pelo bolsonarismo, acha que eles serão presos também.